Bem-vindo a mais um vídeo E eu tô aqui Fazendo mais um vídeo aqui pro canal Vem pessoal Ah, veio cair tanto Pessoal, eu vou aumentar o poder aqui Minha irmã tinha jogado sem minha permissão Mas Eu não sei Mas deve ter jogado Desculpa só, mas não vou colocar o vídeo aqui no vídeo não Porque eu só quero aprender a falar na verdade de vocês É uma coisa que vocês podem brincar com vocês Não sei se você pode aprender a falar na verdade de vocês Não sei se você pode aprender a falar na verdade de vocês Não vou ter que cortar Vou ter que cortar de novo Pessoal, eu voltei Desculpa por dar aqueles dois cortes Só por causa que veio dois anúncios Eu vou abrir aqui o baú Desculpa por dar aqueles dois anúncios Pessoal, eu passei Desculpa por dar aqueles dois anúncios Eu vou abrir aqui Desculpa por dar aqueles dois anúncios 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 Desculpa por dar aqueles 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 anúncios Pera! Olha! Derrote 3! De novo! Eu tenho que dar um corde aqui! Voltei pessoal! Ah não! Bebê! Eita! 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 Vou botar aqui um dentro de outro lado. Vou botar aqui um dentro de outro lado. Vou botar aqui um dentro. Olha, desculpa. Ele não me encerrou. Eita, agora sim que vai ficar difícil. Hum, não falei? Vou dar um corte de novo. Voltei, pessoal. Vou botar agora. Agora, bora. Espera. Agora, bora. Agora, bora. Vocês ficam com esse. Olha. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oxe, eu desço. Dessa vez eu não vou dar corte não. Porque eu que não vou ficar dando corte. Vamos lá. 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 Ai, ainda bem. Ele tem que estar meio que funcionar. Ele não ganhou 16. Ah, um tente. Agora, acho que não é tente. Aqui dá pra caramba. É uma tente. E as minhas vintes que elas se apareçam. Quase que eu peguei. Hum... Eu peguei um anúncio. Eu vou ver. Eu não tô falando nada. Eu peguei um anúncio. E agora, penso é que tem que... Tchau. 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 E aí, pessoal? Eu vou mandar tchau. Foi quando que a mãe descobri de vida.